A CIDADE NO BRÁCULA Estava a ouvir falar Estava a ouvir aquele caralho Tem todas aquele maneiro É para o tamanho do buraco Isto só tem muita comprida Olha como dá um capote ao estando A CIDADE NO BRÁCULA 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 Aquele caralho do fior, estás a ver? Sim, empancou Cuidado 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 Estava a ter uma borda mais a frente Um cabelo comprido Muito bom Tem, tem Tem todas Tudo para sair Não vai estar a roda em frente Olha, eu estou com o piloto Jesus Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu estou te ajudar Jesus Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vi Tchau, tchau.